Fala galera, beleza? Hoje eu vou reagir ao primeiro trailer do live action de Como Treinar Seu Dragão Pra quem não sabe, a animação é uma adaptação de 12 livros escritos pela autora Cressida Corwell Vamos dar a play aqui e vamos ver como é que tá Ao empunhar este martelo Vai representar nosso povo Pai, eu não consigo matar dragões Mas você vai Eu sou um viking Eu sou um viking Tudo bem Eu não vou te machucar Olha, 2025 Então, minhas primeiras impressões Ficou muito legal O pai Ficou muito fiel ao personagem da animação O Gerard Blatter Tá irreconhecível com essa barba enorme Não sem os outros personagens Mas o Soluço tá muito, muito parecido É claro que ele parece um pouco mais velho Nessa versão live action Do que na versão animada Mas, assim, eu tenho uma certa resistência Quando é lançado algum trailer Ou é anunciado algum live action de alguma produção Por quê? São 12 livros que a Cressida escreveu de como treinar seu dragão Foram feitos 3 filmes adaptando as histórias desses livros Então, pelo tamanho do material Eu acredito que daria Pra criar mais filmes de animação da Dreamworks Contando mais desse universo Mais dessas histórias Então, eu acredito que 12 livros E você condensar em 3 filmes Olha, tem muita coisa ainda que poderia ser contada Mas eu acho que, de repente, seja uma Uma forma da franquia ter essa nova visão Conquistar novas gerações Como a gente teve animações de outros estúdios Que tiveram também suas versões live action Pra poder conquistar novas gerações Nossas novas faixas etárias Acredito que a Dreamworks está apostando Com esse live action de como treinar seu dragão A mesma coisa Assim, é um trailer curto Dá pra ver poucas coisas Os dragões estão muito bem feitos Dá pra ver que os efeitos especiais estão bem canas Mas eu acho que é muito cedo É pouco material ainda Pra poder dizer exatamente Qual é o tom que eles escolheram seguir Com esse live action Mas não deixa de ser empolgante Não é mesmo É um filme que eu gosto Bastante de assistir Eu acho muito divertido O Banguela ficou muito igual Ao que é o da animação O que eu fiquei feliz Mas ao mesmo tempo Eles não quiseram arriscar Em fazer um Banguela Um pouco diferente Do que ele é feito Na animação Eu acho que eles poderiam Ter feito um dragão Um pouco diferente Com alguns aspectos Um pouco mais realistas Digamos Do personagem Porque pra mim Esse Banguela Do trailer E o Banguela Do filme da animação Eles são muito iguais Então eles Quase são Meio que o Contro-C e o Contro-V Meio que são A cópia Do mesmo estilo De personagem Tem algumas texturas Diferentes Pra deixar mais Realista Mas eu acho Que eles não arriscaram No design Do dragão Isso que me deixa Um pouco triste Porque eles resolveram Ir pra um lugar Mais seguro E não inovar Não surpreender Então eu tenho esse receio De não ser surpreso Com o filme E ele ser muito repetido Do que foi entregue na animação E quando a gente tem Adaptações E live action A gente quer A mesma essência Da obra Mas a gente também Espera algo diferente A gente espera Uma roupagem diferente Então assim Eu não estou Tão empolgado Pra assistir esse filme Mas eu acho interessante A proposta Da DreamWorks Trazer Pro seu universo De obras Live action O mesmo estúdio De Kong Fu Panda Entre outros Personagens Icônicos Famosos Como Shrek A gente já ouviu Falar que eles Que Shrek Teria uma adaptação Em live action Mas até agora Na história do papel E eu Duvido muito Que saia Porque Shrek Ele é muito complexo Pra ser feito Live action Mas voltando aqui No como Treinar seu dragão Essa é minha consideração E você O que você achou Desse trailer Tá empolgado Pra assistir Curta o meu vídeo Compartilhe com a galera Que você Acho que vai gostar Desse trailer também E se inscreve No meu canal Se inscreve aqui No meu perfil Um grande abraço E até a próxima E aí Obrigado.